Então galerinha, fazendo o gameplay, querendo o gameplay, não sei se já zerei esse jogo do canal, mas de qualquer forma eu vou zerar de novo que é muito delícia esse jogo, beleza? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve já e deixe aí o seu like, beleza? Vamos junto aqui no New Game, vamos começar do início. Vamos lá, capítulo 1, vamos começar a ler a situação aqui. Townzinho encostou ali, ó. Xiong, Gabe está aí. Seguirá seus movimentos desde o ponto de encontro. Ok. Jogo exclusivo aí do PS1, né, galera? Muito bom esse jogo. Gabe, eu coloquei o seu equipamento na habitação 413. Coge o ascensor e sube em seguida. Xihão já está em posição. É que iniciamos aqui na recepção, né? Podemos seguir diretamente ali para o cara ali, né? A dançadinha. Dança, dança, dançadinha. Só que aqui eu vou pegar a chave aqui com ele. Quarto, quarto, um trecho. Arigatou. Ó, pegamos a chave aqui agora, vamos partir para o quarto. Leve-me a ter meu quarto. Vamos lá, nada muito mais a fazer que o corredor. Vamos chegar ao nosso quarto aí, para darmos a início à missão. Apertando o triângulo aqui, vamos utilizar a chave. Se não pegar a chave ali, é só chutar a porta usando o triângulo. O material está em la banheira. Ok. It's a shot, Gabe. É um quartinho de hotel, muito show. Vamos pegar os equipamentos aqui no banheiro. Estou em posição. Estou em posição. Eu gosto da dublagem direto em inglês. Estou em posição. Mas é que eu estou em posição. Estão metendo massagem no maluco aqui. Toma. E o coronavírus, olha. Ah, 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 ah. Poderia causar problemas. Flancatilador. Bem, nós temos que nos posicionar. E vamos grudar... Um adesivo na cara dele. Chamado bala. Quero matar dois coelhos com uma caixada só. Assim, ó. O que eu gosto de fazer, ó. Não vai matar os caras, não, seu otário. Ó. Gui no meio da testinha. De leve. Levinho, ó. Tô nem com pressa, ó. Não se mexe, não, condenado. Seu último. Toma. Nossa, que delícia. Hum, vou matar dois. Ah, eu queria matar dois. Eu vou matar dois ao mesmo tempo. Ó, vai. Fica de pé. Ah, não, mano. Eu ia matar dois. Vou manter a baixada aqui, que a bala tá... Está a comer. Tô bem no queixo. Não se mexe. Contra dois generais. Caraca, um teco. Um tiro. Dois coelhos. Olha isso aqui, velho. Ah, mano. Vou colar no bigode dele, mano. Só de sacanagem. No bigodinho, ó. Calma, não se mexe. Toma na orelha, então. Ah, vou dar perfeito mesmo. Nossa. Pô, o viado me acertou. Mano, que que é isso velho? Caracolinho, olha isso. Tem três coelhão junto, ó. Levanta, filho. Caraca, tá pegando no coelho dos caras, mas ele tá matando, mano. Hum, você mexe, vai tomar dois. Nossa, que lindo, velho. Um tiro, dois coelhos, velho. Ah, agoniza, desgraçado. Adoro, escuto essa... Boa, adoro, mano. Nossa, é música pro meu ouvido. Ah, Windows, vai cagar no mato, Windows. Ah lá, mano, o Windows atrapalhou, galera. O Windows atrapalhou a parada. Vou dar um tec aqui, ó. Toma. Game, os homens de Chicago têm o controle do hotel. Já estão dentro. Game, como eu posso? O objetivo de ir lá é a missão completada. Calma aí, calma aí. Relaxa, galera, relaxa. Relaxa que é bravo. Tá legal, tá legal, tá legal. Tá bonito, tá satisfatório. Vamos lá, segunda parte da missão aqui, a gente tem que descer. Pra descer, a gente vai de pistolinha Silent Set. Red, silenciosa, mano. Na tranquilidade aqui, ó. Vagazinho, tem um candangue aqui na saída. Toma, seu cuzão. Uau. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Sereno. Sereno pra tomar aqui, ó. Redzinho Shot aqui, ó. Tirou o Red. Toma. Toma. Seneni, vi. Seneni. Falco. Toma de falco agora. Vai. Atrás da mesa, ó. Vai, 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 vai. Ah, já derrubei o cara. Por isso que ele tinha derrubado. Tranquilo. Aqui tem um flashback aqui, ó. Matei. Não, vou te matar. Não, acho que ele tá caducando. Eu não sou assassino, eu sou herói. Chora, chora deliciosamente. Ai, que delícia, cara. Frita, desgraçado. Frita. Adoro fazer isso, mano. Tô nazista, velho. Mais umzinho, mais umzinho. Fazer a fritura do mal. Aqui, ó. Tá fazendo de uso, esses otários. HK5, viu? Falco. Bem. Vamos descer aqui. Essa parte aqui é mais complicada. Tem um babaca subindo aqui, ó. Chora. Chora, bonitão. Ai. Chora. Vai ter choro, não? Não vai ter choro, não? Ah, sem graça. Morreu calado. Toma. Isso. É. Não estão chorando. Ah, adoro que vocês choram. O cara deixou a 12 pra mim, então eu vou usar a 12. Subiu o candan... Toma! Nossa, vi um tiro. Rapaz. Bota... Bota... Bota a cara o coletivo. Desgraçado, mano. Olha lá. Puta que pariu. Caralho. Caralho, meu irmão. Rapaz. Rapaz, o bicho pegou agora, velho. Meu Deus do céu. Vocês viram isso, mano? Vai, mete a cara aí. Bola? Isso aí. Mano, você viu o que os caras fizeram comigo, mano? Que que é isso? Vou carregar as armas. Ali. Traga. Toma no peito, filhão. Rapaz, mano. Vou coelho aqui. Vamos descer agora. Mano, os caras vagou o aço em mim, mano. Me azedaram, mas que velho. Vamos lá. Mentira, mano. Você sabe aí da onde, mano? Ó, eu joguei em cima da minha. Mano. Ih, o cara de 12, mano. Vai, mete essa carinha aí, vai. Ah, seu viado. Toma, também. Acho que o cara tá malandro pra cá, mano, hein. Ah, o vagabundo ali. Olha o dos no pé. Toma. Corta na bala, filhinho. Vai, seu vagabundo. Mete a cara aí. Vai, seu vagabundo. O maluquinho tá bem ali, né, mano. Pensa... Pensa que é malandrinha. Toma. Vai, tia engraçado. Chora aí. Isso, que delícia. Toma, rasguei na bala lindamente, vi. Adorei. É, vocês gostam de rasgar usando a bala? Então, segura um pouco aí também. Aí, checkpoint. E aí... Rapaz. Tienes. Tienes. Entendido. Entendido. eu vou interceptá-los. Vai ter um candanguinho bem aqui, ó. Toma, filhinho. Vai vir mais 2 inimigos, eu vou pegar de 12. Vem pro pai. Vem pro pai, vem. Cadê vocês? Fica canhado não, porra. Ah, toma. Nossa. Toma, filho. Tá pensando que é malandro, porra. É o Mack que tá jogando, é o general, filhão. Vem. Tem um vagabundo aqui de canto, ó. Vagabundinho de canto. Cortar de uso nele, ó. Toma! Que delícia, cara! Que delícia, cara! Que delícia, cara! O antebala tá cheio, né? O colete. Que delícia. Caralho, descarreguei o pente todinho nele. Vou matar em geral ainda, mano. Toma! Que delícia. Adoro fazer isso, mano. A coisa mais gostosa que tem na vida é dar um headshot, mano. Tu sente a bala entrando no meio da testa, fazendo um furinho pequenininho do outro lado, mano. O tamanho de uma laranja, filho. Que delícia, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porra, o cara se chocou com a parede, mano. Do jeito que ele vê, ele ficou. Porra, porra. Porra, na moral, na moral, na moral. A escopeta tá cheia, filho. Vamos brincar um pouquinho com ela. Vamos brincar um pouquinho com ela que tá bonito. Tá bonita, filhão. Tá bonita, filhão. Tá bonita, filhão. Hum, hum. Os caras pensam que é malandro, né? Ah, o checkpoint. Té, que é? Té. Té, que é? 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 Té. Quebrei os três de rédee, quebrei os três de rédee, olha isso velho, salvei a menina, vem comigo se queres viver, quem é? Lian, estou aqui, já peguei ela já, beleza, estou saindo, vamos, fica perto do pai, se quiser viver, porra, esse cara entrou por onde mano, quase que eu acertei a garota, puta merda, quase que eu acertei ela mano, vem, vem mutir, Puta que merda, vem, rola de novo para cá, ô cuzão, vai, tem mais de falco, vem, sacanha não brother, Cadê a menina, tá ali, sacanha não brother Puta da manhã, tá de doze mano, toma de cabeça seu otário, tá pensando que tá de doze, tu é dois, vem brincar com o pai, vem, tá pensando que tá de doze, tu é dois filho? Toma, toma nós um, que tá de graça, fica aí menina, o cara não vem junto não, deixa eu limpar a barra primeiro Vamos mulher, sai daí mulher, você é louca Toma, toma meio de doze aí, não, agora chega de doze, tá aí Esconde-te aqui, a policia chegará em seguida, vamos 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 Lian, estamos aqui, estamos aqui, minha pressão Ok, não demora Vamos lá Olha o maluquinho, tô até vendo o maluquinho ali já, ó Vai tomar de falco na testa, velho Toma Pô, quase tirou meu perfeito, cara mano Ok, vamos, vamos lá É sério isso? Então tá, vamos finalizar a missão agora Galerinha, nos dividindo por aqui, espero que tenham gostado do, do episódio aí do Cyprofilter 3, muito bom esse jogo, galera Muito bom mesmo Lembrando a vocês, todos os detonados do canal Estão na playlist do canal, beleza? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo Valeu, fui!